Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Teton. Hoje eu me ofereço a Baita Boa de Cira, informações importantes com o nosso mundo que acontece durante a semana. E te vejo a primeira notícia. Música Edifício Cira e a Gaza reta estragos, banhira Israel, halo ataque aéreo. Ataque aéreo e denebe halo hus Israel atinzi iha Banco Nacional iha Cidade Gaza domingo semanane hamoso explosão iha Cidade Larantoma hafoi na ataque mortal husi Hamas bai Israel. Ministério Saúde Palestina Hatete, mais ou menos ema Palestina atostou lu resenmate e inclui labariki crua nulo no ema besi crujão rua retancanik causa husi ataque aéreo husi Israel bai iha Gaza. Israel afirma se selu fale ataque nebe antes ne hal husi Grupo Palestina Hamas nebe invade iha Cidade Israel iha Loron Sabado hode hamate ema Israel pelo menos besi catustou lu no ema rihun barihun halai sai rodador. Lider Hamas e Ismael hania hatete ataque neha hu iha Gaza iha Fatinkik nebe morador estokon rua resen helaba hode halai sai bai iha Cisordania no Zerusalém. Ematos Batos Marça ia Chicago hode condena silêncio internacional conaba Palestina. Hodeo Allah! 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 H Atuha para ser em silêncio quando a Palestina não acrescenta cidadãos dos Estados Unidos e a América precisa levantar cidadãos dos Estados Unidos e o apoio. Eu acredito que nós temos... A questão selo que uma comunidade internacional mantém silêncio ou de contra-xenocídio, né? Será qual é a Ucrânia, mas será silêncio quando a Palestina. A questão selo que a Palestina não acrescenta cidadãos dos Estados Unidos e o apoio. A questão selo que a Palestina não acrescenta cidadãos dos Estados Unidos e o apoio. A questão selo que a Palestina não acrescenta cidadãos dos Estados Unidos e o apoio. A questão selo que a Palestina não acrescenta cidadãos dos Estados Unidos e o apoio. A questão selo que a Palestina não acrescenta cidadãos dos Estados Unidos e o apoio. A questão selo que a Palestina não acrescenta cidadãos dos Estados Unidos e o apoio. A questão selo que a Palestina não acrescenta cidadãos dos Estados Unidos e o apoio. A questão selo que a Palestina não acrescenta cidadãos dos Estados Unidos e o apoio. Aicação selo que a Palestina não acrescenta cidadãos dos Estados Unidos e o apoio. A gente diz que a Palestina não acrescenta cidadãos dos Estados Unidos e o apoio. as nevemoso e o documento científico na política externa. Nota rodapé, esse documento não é parte de valor refere a temperatura neve aumenta a manas macas, estatística, quando a baseira neve aumenta na bem, no questão técnica, se recelo, neve remete a relatoria dos fontes católicas nações unidas, laboratórias específicas, no painel intergovernamental com a alteração climática. Presidente Irã, Congratula a Palestina, a vitória que foi em ataque a Israel. Presidente Irã, Ebrahim Raisi, Congratula o grupo militante palestino que o grupo militante não descreve no dar vitória, que foi em ataque a Botliu e a Israel na história, que foi em grupo islamista Hamas, o cidadão Israel, Atosito, no caro cidadão Israel Barak. A foi em qualia, e a sua moto, e a escritório Tehran, Raisi Hatete, ataque nem no dar manifestação resistência. Idenê não dar manifestação resistência no Hamrik Metin, a sua regime falsos sionistas. O povo palestino, o soldado palestino-síra, o grupo palestino-roto, no uma islâmico tem que congratular a vitória Idenê. O uma islâmico, a palavra islâmica, a palavra. A violência combate a Hussi Hamas e a cidade de Israel da Palestina, no suno-bandeira Estados Unidos-América, no Israel. Manifestante Sir Halibur Malu e a cidade de Bot, Paquistão, rodehatou sirne solidariedade para o povo palestiniano, a foi em Israel, Haluatake e a Gaza, rodehamamate em Maatos Baatos. Ia protesto, grupo organizado na Behanaran ANI, Fundação Palestina-Pakistão, sama no suno-bandeira América, no Israel. At defende Palestina, Hamas hala com uma oposição vota. La clertão palestina será se estabelecer em uma e ser em raio. Sem a Roma, a cara que existência Israel se torna o fim. Israel, Haluatake, Nuda Revolta, Ida, Bataque Mortal, Ia, Nia História, Bainira, Grupo Islam Hamas invade a cidade de Israel Ia, Sábado, Loronjito, Fula, Notubro, Odehamate, Cidadão Israel, Atos, Hito, Nocari, Israel, Wambara. A Organização das Nações Unidas preocupa com a falta de sistema a tolerância da barriga Ucrânia, Rússia e Rússia. O Escritório de Direitos das Nações Unidas preocupa com a falta de sistema a tolerância da barriga Ucrânia, Sira, na Beloriba, Rússia, desde Moscou, lança a invasão em Atinankotuk. O Vice-Comissário Superior de Nações Unidas para Direitos Humanos, nada a Al-Nasif, a Tete, para o Conselho de Direitos Humanos, Nações Unidas, Ia, Zene, Bracata, entre a barriga Ucrânia e Rússia e Rússia, a Fua, em Sira, Halu, Viazen, para a Federação de Rússia, Atulor e Fila. OHCHR remains gravely concerned. O HCHR, na fato, preocupa com a casa da sistema atulor e fila a barriga Ucrânia, Sira, na Barriga, Rússia e Rússia, Sira, Sela, e o território ocupado de Rússia e a Federação de Rússia. O HCHR, na verdade, é a barriga Ucrânia e Rússia e a família que a Fua, em Sira, Halu, Viazen, para a Federação de Rússia, onde a Rússia faleceu, que a barriga Ucrânia e a violência psicológica, a física, a parte pessoal, a educação, e a fato, a referência. A autoridade Ucrânia afirma que a Ucrânia se reidentifica e não verifica ou não a barriga Ucrânia e a Rússia durante o Funo. O Comissário da Ucrânia dos Direitos Humanos apela da lei de Itam para a Comunidade Internacional com a Nova Moscou a sua ajuda aqui a flora e a barriga Ucrânia. A urgência e a gravidade. A lei nega a situação urgente na gravidade e a Ucrânia. O impacto com a vida na direita humana aumenta. IMAZEN IDNB desenha quando o conflito IDNB continua a lutar com base na dignidade na humanidade. Importante teve-se a comunidade internacional a atuar o resultado na recomendação hiracné. Não atua de forma adequada ou de rapar a violência direita não protege em masíra e não ver cair o conflito nilaran. O Tribunal Penal Internacional acusa a ONU Presidente de Rússia, Vladimir Putin, na Comissária Rússia a Direito Labarico, Maria Lvova Belova, também considerando o crime ilegal que a deporte a labarico Ucrânia ser a atos batos. A Rússia usa a negociação com a resolução do conflito Israel na Palestina. O Ministro da Relação Exterior Rússia, Sergei Lavrová-Tete, a discussão com a resolução do Estado Rússia deve fazer espaço para Israel na Palestina e que a iniciativa pode ser apenas uma iniciação. A iniciativa pode ser apenas uma. a iniciativa única, a discussão em Rameza, a objeção de negociação direta entre o cidadão de Palestina e o cidadão de Israel. Lavrová-Tete e a conferência imprensa ida em Moscou, Hamutá-Tete com a Sefi Liga Árabe, a Sefi Árabe e a Tete, se ia tanfuno barra, que se ia em Israel, uma muda ser a minha posição na relação Bema-Palestina. A explosão monstro e a Gaza banheira Israel lança ataque noturno. Agência Notícia Oficial WAFA informa o presidente palestina Mahmoud Abbas apela a Bounou a intervenir na LAIS onde evita ocorrência e catástrofe humanitária causando essa agressão em Israel, na Belão Hel, especialmente em Gaza. E a imagem na Beratul é difícil ser e a cidade retançou no nosso explosão. A autoridade do Ministério da Saúde e Gaza, pelo menos em uma palestina, Bessy Katoswalou, matem, no em Rihontolu, recém canem, causa-se ataque a área onde a Israel lança. Escols no Macron discutem a situação e a Medio Oriente lhe houve-se teleconferência com líderes europeus no norte-americano será. Chanceler Germán Olaf Scholz-HTT espera que ataque líder Syrah, Estados Unidos, América, Grã-Britanha, França e Alemanha discutem com a nova situação e a Israel no seu território Palestina. Ataque e Hamas a Israel não é pior ter. Nenhum momento de tristeza para o Estado Judéu Syrah. Ame, Alemanha na França, Hamrik Metin e Israel não é só. Aoração foi garantida para o primeiro-ministro de Israel, quando vai de Né, Horsê, Tamba Odi se lamanã. Violência se lamanã. Israel se defende na proteção não é a cidadã Syrah. Aude, Antã, Israel é segurança mas razão para o Estado Alemanha. Especialmente na situação Syrah nessa Né, Ame, Hamrik Metin não é a boca e a Israel não é só. Emmanoel Hohau se colia o presidente Estados Unidos América, Zoe Biden, no primeiro-ministro britânico, Orsida Cala, húri discutir com a situação nos Aida Maxi Jalotu Irmãin. Estados Unidos América, Reino Unido, França, Alemanha é muito que ele é. e o conflito e a região não é. Não é a fléche em branca na região verão. Escolha Sambric e o presidente de França Emmanuel Macron Nessorin deve visita Porto Norte Alemanha para a sessão conjunta que o governo na São Rua. O formato foi um encontro fechado deve ser alado durante o ano Rua e o gabinete na São Rua discutir assuntos sere na inteligência humana que a competitiva europeia nian. O presidente de Coreia-Sul será filha falha de Israel que foi um ataque de Hamas. O presidente de Coreia-Sul do Brasil até o AVEF do aeroporto em Cheong na quarta-feira de semana foi um ataque surprezo de Israel e o fim de semana. O ministro do Negocio Estrangeiro do Coreia-Sul Park Jin Hattete durante auditório parlamentar mais ou menos em Coreia-Sul basicamente ela tem punar o Israel enquanto em atos lim resen na baba tempo bad Hattete na quarta-feira na quarta-feira de Coreia-Sul no dar solidariedade para o povo palestina siram líder grupo ativista russo governo filipino atufou apoio para o povo palestino onde rapar ocupação rapar bloco rapar apoio russo bolsir estados dos Estados Unidos e a ocupação colonial ilegal, Israel e Israel e a palestina. O ministro da Relação Exterior Filipina, o cidadão filipina na rua, foi identificado que o Mosque matou e atacou-se com o grupo militante Hamas. Para muitas pessoas... Quando a gente tem notícia na semana, a gente tem um conflito que se tornou com um conflito que se tornou. A gente tem um conflito que se tornou em Barakona. A gente tem um conflito que a gente tem uma força de luta sobre a supremacia. A gente tem um conflito entre os colonizadores e o povo colonializado. A gente tem um conflito que se tornou com o povo de Palestina. A Palestina está resistindo. O presidente da América, a russa, a tensão do Irã. A Tula Bele envolve o conflito Israel-Palestina. A gente tem um conflito que se tornou com o presidente de empresas. A gente tem um conflito que se tornou com o presidente. Ele envolve o presidente brasileiro a invernão do Irã. Ele envolve o grupo, nos Spiritos, no Joramell, no Joramell, no Joramell, no Joramell. A gente tem um conflito Israel. E a gente tem um conflito que se tornou com o presidente de Estados Unidos, em方, no Joramell. pelo menos cidadão americano não é ronou-lhe-sindrua. Ataque-se na OUSD atuou-de-em-a-zudeu-sira. Ataque-se na OUSD atuou-de-em-a-zudeu-sira. Comunidade Internacional preocupa con o Irã que se envolveram e o conflito Israel-Palestina. Washington promete honra atu-na-fate na apoio Israel no Harukan e diplomata principal António Blinken atu-barizão o objetivo atu-prevene fundo e a Médio Oriente. Ame haremos assistência militar adicional para a Força de Defesa Israel. Incluímos munição sira. No Ame transfere ro-américa para o Mediterrâneo Oriental sira-haruka-tan-zé para a região neba. Claro que ata iraniano sira cuidado. Irãs, sejam cuidados. Israel é um contra-ataque bagaz e o de-hamate emeliú riunida e a parte sul-Israel Força Israel na fatim é um contra-ataque bagaz e a RNB controlado se Hamas na posibilidade sejare roketan militar e o de-á-lo ataque terrestre. e o de-á-lo ataque terrestre. Idem é que a organiza programa Mundo Teto intasurmalo fila fali e edição tirmai. Adeus. E o de-á-lo ataque terrestre. 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 E o de-á-lo ataque terrestre.